Oi gente, eu vou fotografar um casamento hoje, aí eu preferi me arrumar um pouco mais cedo. E agora é isso, né, vou esperar um pouquinho pra decidir esse look aqui, vou colocar uns acessórios, terminar de arrumar minhas coisas, pegar tudo certinho, conferir e tal, e ir pra lá. Ó, tamo ali no Tamandateini, daqui a gente vai até Vila Madalena. O que a noiva pediu? Ah, você jogou a bola e eu até em cima. Não posso olhar, não sei se pode... Não pode olhar pra baixo, né? Pode, pode começar a dirigir. Tá um pouco ansiosa. Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Quase nada. Não tô ansiosa de novo. Tá fazendo vela? Tá fazendo vela, tá fazendo vela, tá fazendo vela, tá fazendo vela, tá fazendo vela? Tá fazendo vela, tá fazendo vela, tá fazendo vela? Tá, faz o que você quer. Tá, eu gosto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 E a noiva de hoje? Gente, maravilhosa. Comendo um hambúrguer. Tá feliz, Lívia? Demais. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi. Tá tudo lindo. A Pai que me acalmou. Maravilhosa. Eu tentei, né? Eu tentei. Ai, tudo lindo. Tô ansiosa. Depois vocês vão ver as fotos. A Lívia vai me ver daqui a pouquinho, né? Que já vai ter uma prévia. Que já tá quase pronta. Amiga, é isso. Obrigada. E terminou. E o Lu me acompanhando. Maravilhoso. Só vamos, galera. E essa é isso. Gente, olha esse cardápio. Tem um monte de hambúrguer. Até vegetariano. E vegano. Sério. Eles arrasaram demais. Olha. Os hambúrguer. Os doces. E doces também. Ó, uma pessoa ainda não desculpa. Tem um monte de hambúrguer. Tem um monte de hambúrguer no negócio. Tem um monte de hambúrguer. Tem um monte de hambúrguer, né? Um monte de hambúrguer. Tem um monte de hambúrguer. Um monte de hambúrguer no negócio. Pessoal pra todo o bumbúrguer, né? A gente vai andar pra lá emопumpir. Então eu não consigo. Ah, eu amo é. Eu amo! Nossa! Uma voz pra te Onde que eu acho que... E aí, gostou? A Lívia, depois de 10 horas, sem coturno, ela resolveu pôr só pra fazer uma foto, e ela vai colocar um pé só. Eu ia ficar com cara idiota o dia inteiro. Meu Deus, que coisa linda! Olha a Lívia, olha a Lívia, olha essa daqui, pera, olha essa aqui. Meu Deus, que é isso? É a nossa amiga, é a nossa amiga. Tchau pro vlog. Tchau. Vamos, perfeita.